A BAM A BAM Manasunato caiu os dentes Dessa piada Tu destes Entouring Glovespeak Eles continuam vindo. Dê-me a arma! Eles estão vindo! Não é como isso vai. Fica com o programa, Wake. Vamos lá. 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 2 pilhas Revolver Manuscrita Manuscrita E passear em cima do pau Ui, já ia fazer merda Passear em cima do outro pau Ai, eu Olha Beartraps Muito perigoso Ol recorde Lógico Isto Toc E aí 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 Cuidado com os Beertraps Pronto 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 Nada Que ainda não estou descansado Foda-se Estes gritos não são nada saudáveis Ué Sai caralho ta foda Parecia um tontinho agora meu Make it through the woods Ah Assim já estamos mais entendidos Ui Isto não caiu ao calhas Ip Isto não caiu ao calhas Não caiu ao calhas Não caiu ao calhas Não caiu ao calhas Ou Não caiu ao calhas Não caiu ao calhas Não caiu ao calhas é só isto é só um flare Tassel Vou all the way in para ir all the way out Está-se bem Há partes que me lembrem e outras não portanto não fiquem Estou a gastar balas para nada certo? Estou a gastar balas? 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 Está-se bem É assim que eu quero ser um jogador profissional? Estou a gastar balas? Estou a gastar balas? Estou a gastar balas? Não, muito menos aqui Tá, mais aqui Não, como é que eu vou passar? Agora não é mais, vira Eu comecei isso É uma palavra em alemão e é cavalo Sons por ferros de medos, ela caindo, não tem nada a dizer Eu até gosto como o jogo está a... Queres ver que isto vai dar merda? Isto vai dar merda mas pronto Primeiro venho aqui, após igual a minha mente Venho aqui abaixo, abaixo não acima, apanha o meu inscrito Dá merda que são tudo paginas que eu já tenho mas pronto O jogo admite ou assimila que ainda não apanha nada Trau Flares Vamos embora que é dia de festa Não sei quem é que é o gajo que está de frente das remodelações disto mas isto está horrível Agora bem, lovers speak... Ui, the darkness wears her face Vem, vamos embora Vem, vamos embora Não vai ser não quer carregar o gás então aqui há qualquer coisinha uma página ou duas ou três isso tem tudo uma ciência é uma ciência estúpida mas é uma ciência é uma ciência Obrigado.